Eu nasci em Fortaleza, no estado do Ceará, em 2 de junho de 1935, já tenho 76 anos, trabalho no Jardim Botânico, não, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antigamente na Universidade do Brasil, que dava um curso de História Natural. Eu sou do tempo da História Natural ainda, que era diferente da escola de hoje, da biologia de hoje. Hoje em dia, lá nós estudávamos desde a biologia, zoologia, tudo numa matéria só. Era biologia, zoologia, genética, tudo. Mineralogia, geologia, tudo. Era um curso completo assim. Não sei se nós aprendíamos, mas que era geral. Hoje já é mais, eu acho que já é mais, digamos assim, direcionado, não é muito como antigamente. Bem, aí, depois de formada, eu fui dar aula em curso básico, naquela época era ginasial, né? Fui dar aula no ginasial e no científico e depois fiz aqui, e depois fui contratada para o Jardim Botânico como interina, naquela época, eu, Cecília e outros funcionários, uns 20 mais ou menos, fomos contratados. Depois fizemos uma prova interna do DASP e ficamos efetivados. Bom, a partir daí eu me dediquei a... conheci uma grande companheira, a dona doutora Graziella, né? Que foi, digamos assim, a minha professora... a minha base na taxonomia foi a Graziella Barroso. E com ela foi que eu aprendi a definir, de pelo menos até família, gênero. Trabalhei muito com ela em algumas famílias botânicas, como Flacorteácea. Trabalhei com ela em Borraginácea, trabalhei com Dioscoriácea também. Várias famílias, fui aprendendo com ela, né? E aí fui desenvolvendo e selecionando dentre esses grupos algumas que me interessavam. Que me interessavam, não, digamos assim, que não tinha quem estudasse na época. E eu passei a estudar. Estudei, então, Gensianácea, Piperácea. Atualmente eu estudo só Gensianácea e Piperácea, um pouco de Borraginácea. E fui desenvolvendo, assim, a minha pesquisa. Fiz o mestrado na escola... o mestrado que fiz no Museu Nacional. Foi a primeira turma de mestrado do Museu Nacional. Eu acho que Cecília também fez parte da primeira turma. Eu, Cecília, não sei se a Ariane, mas eu e Cecília sim, com certeza. Carmen Lúcia, entre outros. E fizemos o mestrado lá. Eu fiz o mestrado em Gensianácea. A minha tese foi... a minha dissertação foi relacionada à Gensianácea. Um gênero do Cerrado Brasileiro, denominado Deanira, amante de Hércules. A Deanira era amante de Hércules, né? Então, depois desse curso aí, eu fiquei no Jardim Botânico, muito ligada à parte administrativa, né? Porque os diretores gostavam, em certa parte, gostavam um pouco de mim nessa parte de administração. Digamos que eu... parece que eu era, digamos assim, uma administradora. Depois disse que eu me tornei cruel. O pessoal dizia que eu me tornei cruel, que eu era muito severa. Mas eu era severa em função da... não sei se negligência ou acomodação, ou porque eu era muito severa nos horários, eu gostava de cumprir horários, chegar cedo. Não precisava também que as pessoas fossem iguais a mim, né? Mas pelo menos o mínimo, né? De comportamento dentro do serviço, afinal, a gente ganha pra isso, né? Então, eu era severa nessa questão. Então, por causa disso, eu fui expulsa. Eu digo expulsa, é um modo de dizer, mas eu fui, digamos assim, considerada muito severa como pesquisadora por causa dessa questão. É, chegava um momento que eu não tinha um pesquisador, porque todos saiam sem autorização pra fazer mestrado. Porque a gente tem que pedir uma autorização, pelo menos o chefe, olha, estou fazendo mestrado, ou vou pedir, porque pra sair dois anos, assim, ou pra fazer um curso fora, sem estar dentro do serviço, a pessoa tempeia. Aí eu ficava de mau humor, né? Eu ficava irritadíssima com isso. Então, será que eu era muito cruel, né? Mas eu não acreditei que eu era muito cruel, não. Não era cruel. Era, talvez, cumpridora excessiva das obrigações, né? A pessoa que é da velha guarda, que a gente chama, né? Chega cedo, sai tarde, e tem aquele compromisso de horário. Aquele momento, pô, eu estou recebendo dinheiro e tal, então eu tenho que cumprir. Agora, os jovens, mais jovens da minha geração pra cá, eles têm uma vida mais, assim, mais leve, né? Mais light, vamos dizer assim. Eu era severa, digamos, comigo mesma, né? Talvez, e por isso, eu fui expulsa. Eu digo expulsa, quer dizer, combateram a minha chefia. Aí eu não fui mais chefe, né? Aí, na época que eu não fui mais chefe, então, a gente, quando acaba, uma chefia fica meio no canto, né? E aí eu disse, ah, quer saber de uma coisa? Eu passei 15 anos sem fazer um curso, uma coisa. Vou voltar à cadeira de estudante. Aí fiz uma prova lá no Museu Nacional, né? Que era prova pra doutorado. E aí passamos e ficamos fazendo doutorado também ainda em Gencianácia. Embora estudasse há mais de 20 anos, eu estudasse só Piperácia. Tanto que eu fui criticada na minha entrevista, porque é que eu não tinha escolhido Piperácia, e sim em Gencianácia. Mas em Gencianácia eu tinha as bases todas, porque eu já tinha até os tipos dos materiais comigo, já estavam, já tinha estudado um outro, que logo depois que eu acabei o mestrado, eu quis fazer logo o doutorado, mas aí a administração, a mim não me permitiu, né? Engraçado o mundo como é engraçado, aquilo é pessoa que é toda coisa. Aí não deixaram eu fazer o doutorado naquela ocasião. Aí eu fui deixando, me deixaram na chefia. Mas eu fiz o mestrado, o doutorado também em Gencianácia. Muito embora me dedicasse mais às Piperácia, na qual fui criticada na entrevista, porque disseram, poxa, você estuda tanto Piperácia, tanto, tanto, e vai fazer um doutorado em Gencianácia? Eu digo, exatamente, eu vou fazer. Porque havia uma questão da biologia molecular. Que as Piperácias naquela ocasião estavam sofrendo uma modificação. Então, os biologistas da molecular não sabiam ainda, estavam em discussão, mudança de gênero, mudança de sessões. Eu não ia pegar um, ia fazer a taxonomia sem fazer a biologia molecular, com um grupo estudando biologia molecular. Então, eu deixei eles definirem, deixei eles bem à vontade, não a deles. Eu vou devagar na minha, como diz o outro, né? E aí eles fizeram a modificação realmente. Tanto fizeram a modificação, que quando eu estava fazendo a Flora de São Paulo, eu fiz a Flora de São Paulo, até uma colega minha, agora eu botei para ela revisar o trabalho, porque eu disse que eu não tinha mais paciência de revisar, eu chamei uma menina, a Micheline, e disse, ah, Micheline, se você quiser entrar no trabalho comigo e fazer tudo que eu não suporto fazer, que é computação, e você quiser mudar, porque os gêneros mudaram, era de cinco gêneros, passaram três gêneros de Piperácia, então aí mudou. Ao mudar, mudou a Flora de São Paulo, porque a Flora ainda estava com cinco gêneros, porque a biologia ainda não tinha mudado as coisas, né? Muito embora já houvesse aquela noção de mudança, porém não havia ainda as combinações feitas. Eles fazem os trabalhos, citam, mas não fazem as combinações. Então, precisava um trabalho básico, né, para poder modificar aquele gênero. E eu tinha mantido, então, a velha guarda ainda, seguindo ainda um outro autor, que era o Juncker, doutor Juncker. E aí, com essa biologia molecular já estabelecida, o trabalho ficou oito anos parado lá na Flora. Diz anos, vai fazer dez anos agora, eu acho. É mais ou menos dez anos que ele está lá no prelo. Está no prelo há dez anos. Todo ano eu boto na minha bolsa do conselho, no prelo. Aí, recebo a informação dizendo que precisava fazer uma revisão e tal, não sei o que, seria interessante, porque ele já tem, todo mundo tem conhecimento disso. Então, realmente, até eu já tinha pedido de volta, né? Eu digo, olha, não publica, porque vai publicar errado, a biologia já mudou tudo, vamos mudar isso. Aí, eu chamei a Micheline, Micheline, você topa mudar esse gênero? Porque aí a chave vai mudar toda a chave. Todo número de espécies muda, né? Outras considerações teriam que ser feitas. A Micheline, eu faço, Elcio, para você, eu digo, então faça. Eu vou me encontrar com você em Brasília, lá nós revisamos, eu ajeito as chaves para você, tudo direitinho. Então, parece que ela já entregou agora, com a graça do meu pai. Até mudaram, pediram até fotografias coloridas e tal. Espero que passe dessa vez, né? Mas, veja bem, então eu fui criticada na entrevista do doutorado exatamente por isso. Mas é porque eu não podia, naquele momento, fazer. Piperácia, porque ela estava sofrendo uma revolução biológica, da biologia homiloclar. Então, agora não. Agora já posso trabalhar, porque já se sabe que no Brasil são três gêneros, em vez de cinco. Já está estabelecendo, todo mundo já está, os piperólogos já estão. Então, eu já acalmei também, né? Porque a gente fica meio nervosa até então, né? Porque a gente pensava, eu pelo menos ainda fico nervosa. Mas eles criaram um subgênero dentro daquilo que a gente sabe que era gênero. Vamos ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Porque muitas coisas estão voltando a Márcios, né? Na época de Márcios, aquela coisa toda. Então, aí eu continuo fazendo piperácia e tenho algum passeio no Jardim Bolto. Me aposentei aos 70 anos, né? Naquela compulsória, né? Que eles chamam de expulsória, né? Fui expulsa, né? Eu, Cecília, tudo com 70 anos a gente sai, né? E aí, como eu tenho a bolsa do CNPq, eu ainda estou sendo integrada à instituição. Não sei quando vão pedir a sala, não sei quando serei expulsa da instituição. Porque a gente, aposentado, você sabe que aposentado, seja pesquisador, seja isso, seja aquilo, quando entra na faixa da administração pública, a gente fica sempre, né? Com o pezinho à frente, outro atrás. Eu estou sempre aqui, correndo para acabar as coisas, dizendo, não sei qual é o dia que eu vou pedir a sala, não sei qual é o dia que eu vou ficar, até quando eu vou ficar. Enquanto o CNPq me deram a bolsa, que me deram até 2014, né? Se eu viver até lá, espero que viva, né? Aí eu estou aqui, porque tem uma certa produção, né? Então, eles respeitam, porque passa a ser um apoio institucional à nossa produção, né? Em termos até da própria escola, porque criaram uma escola nacional de botânica, aqui no Jardim Botânico, e eu fui credenciada, né? Depois de passar por um crivo, eu acho que de currículo, eu não sei, eu sei que me chamaram, e eu passei lá para ser professora, né? De lá. Então, eu dou um curso de morfologia vegetativa e floral. Eu dou o curso, todo ano tem esse curso. É chamado curso básico para quem vai fazer biologia molecular, quem vai fazer taxonomia. Então, eu dou as bases para os alunos, eles saem realmente cruz da universidade. Parece incrível, mas não sabia nem o que é o ovário super, não é o ovário nem... Quer dizer, eles sabem, mas não sabem como é que está. Então, eu abro flores para eles, eles abrem, né? Eu faço a parte prática, eu dou uma semana de teoria, e a outra semana é só prática de manhã de tarde, de manhã de tarde, relatórios e tal. Mas, realmente, os professores, não sei se todos, mas algumas escolas realmente são fracas. Mas tem meninos bons, muito bons, até me superam na aula. Até eu fico assim, eu digo, já estou com medo de você, já estou com medo de você. Mas, realmente, aí eu continuo dando aula, e para dar esta aula, a gente tem que ter uma produção científica. Em sendo assim, a taxonomia, ao cair, e a flora não significar nada, apesar de dizerem que precisam de relações da flora do Brasil, precisam de relações de flora ameaçada, eu não entendo. É uma incongruência na realidade. Se você precisa de relações de flora, você precisa de ter pessoas que estudem isso e assunto. Porque você, como fisiologista, você vai fazer aquela outra, aquela parte, né? Que é diferente do que o taxonomista faz. Aí, vamos fazer relações de plantas do Brasil. Aí, me pedem, aí eu faço as relações. E é dois, três, quatro meses vendo aquilo tudo. E, no final, você publica um livro que não tem valor para a CAPES. Aquele livro lá, está vendo à esquerda lá? A flora do Brasil. Não tem peso. Eu digo peso dentro dos pontos lá, né? Não vale nada. Mas, no entanto, para você botar aquilo ali, foram 30 anos de vida. Assinalados ali, né? E ainda tem problemas ali dentro, né? Porque eu não pude revisar tudo. E aí, pedem... Bom, aí, nós fazemos a flora. Quem faz a flora é o taxonomista, que não tem o menor valor. Aí, se você propõe um projeto para um estudante fazer uma região pequena, digamos, ele diz, ah, lá no Espírito Santo, eu fui uma reserva, encontrei essas piperáceas, ou gencianáceas, piperáceas de um modo geral, que é o que eu estou trabalhando mais agora. Aí, a senhora pode me ajudar a determinar ou determinar. Meu filho, para que você está fazendo isso? Porque, aí, ele diz, mas eu quero fazer o mestrado. Eu digo, olha, flora não passa no mestrado. Se você, assim, florística, diversidade até passa. Aí, você vai fazer a mesma coisa com a palavra diversidade, florística e tal, tal, tal. Aí, passa. Aí, eu digo, passa. Mas, aí, vamos fazer... Aí, eu estava falando com a Helena, você viu, né? Eu quero fazer um estudo de caso para ver se eles ficam mais animadinhos. Estudo de caso, voltando da fisiologia, can, aquela coisa toda. Bom, então, aí, eles pedem que a gente determine para fazer listagens. Listagem, listagem, listagem. Eu digo, gente, listagem é bom. Não sei se... Para mim, não está sendo bom, porque eu não estou ganhando ponto nenhum com isso. Não vale nada, o CNPq pede. Pronto. Mas, aí, a cápsula considera lá. Então, eu perco um tempo que eu podia estar descobrindo espécies novas. Aqui, talvez, seja uma espécie nova. Isso aqui mesmo, literalmente falando. Então, pode ser. Então, a gente fica perdendo um tempo inominável que não tem valor para a própria instituição que nos coordena, que é a cápsula em termos de estudos, né? Bom, e aí, o menino chegou, ele está fazendo um projeto que ele quer ser candidato à escola. Aqui, eu digo, olha, meu filho, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer a sua florística lá local, mas vamos botar uma coisa para atrair lá. Pode ser que aí já saia um trabalhinho. Eu vou arranjar um fisiologista. Quem sabe, não poderia ser você. Você ainda trabalha? Ou ainda faz fisiologia? Então, e aí ficaria um... Tem que arranjar um fisiologista para ele e um anatomista. E aí, ele faz um... Fazemos uma equipe. Eu acho que trabalhar em equipe é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa melhor do mundo. Desde que eu nasci aqui, que eu queria dizer para a dona Graziela, a dona Graziela, a gente tem que trabalhar em equipe. E aí, nós temos que trabalhar com esse pessoal todo que sabe outras coisas que nós não sabemos. É a coisa mais importante que tem. Porque a gente vê tudo daquela planta logo de uma vez. É muito bom, né? E aí, ela fez um trabalho sobre dioscoriácea, onde ela foi pela Embrapa, foi para a anatomia, foi para o pólen, foi para a taxonomia, foi para os tubérculos, fez tudo assim, sabe? Eu achei assim... É um dos trabalhos que eu considero mais completos em termos de flora regional. Então, eu acho que a gente trabalhar em termos de equipe, para mim é o ideal. Para mim é uma maravilha. E aí, sendo assim, os químicos me procuram muito. Os químicos me procuram muito em termos de piperácea, porque é basal, e porque faz parte de um grupo que ainda não está bem definido. Realmente, piperácea é uma zona, no sentido de você conseguir, quando aquela planta é assim, bem definida, sabe? Eu fico contente. Mas elas variam muito também, dentro da própria espécie tem variações muito grandes, né? Então, aí os químicos, aí a química ajuda muito. A química ajuda muito. E aí, quer dizer, ajuda muito a me tirar algumas dúvidas. Muito embora eles também tenham as dúvidas deles. Que eles dizem, não, é porque pode ser o solo. Não, porque pode ser da sombra. Não, porque estava no sol. Ela estava no sol, estava na sombra. Vamos tirar uma do sol, uma da sombra para ver como é que é. Vamos ver o solo, que solo é. Então, isso tudo também é outra dúvida que tem. Mas, de um modo geral, eles têm algumas pontuações lá, vamos dizer assim, eu não sou química, então eu não posso nem dizer. Mas eles têm certos parâmetros lá, em termos de substâncias, de óleos essenciais, sabem o que predomina, o que tem maior potencial. Então, eles sabem definir se aquela espécie pode ser aquela ou não. Mas aconteceu um imprevisto lá na Amazônia, né? O doutor Maia, estudando as piperaças conosco, trabalhou muito com um piper, chamado piper spid nervum, e um piper adunco. Aí chegou a conclusão que o espécie de nervo tinha safrol, um percentual de noventa e tantos por cento, e o adunco tinha delaprol. E ficaram com isso aí e tal. E eu determinava bem aqui as duas plantas. Na minha conceituação, eu determinava, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou marcar isso aqui para cá, e isso para cá. Então, quando o adunco é para cá, o espécie de nervo é para o lado de cá. Aí eu dizia, olha, eu estou vendo assim. Isso é o que eu vejo. Não sei se está... Porque o ambiente me dá tricomas. Bom, aí ele chegou um dia e disse, fomos a uma reunião, teve uma tese de doutorado lá em... que eu fui participar da banca, que era de química. Para eu ver lá a doutora... A doutora Heloísa. E aí, chegando lá, eu tomei conhecimento em um dos trabalhos, porque foi um seminário, foi a tese, e no dia seguinte seria um seminário só sobre piperácea. Porque eu tinha muita vontade de fazer aqui no Jardim Botânico. Um seminário só sobre piperácea, chamar os químicos, os taxonomistas, e fazer. Mas a gente fica meio assim... Porque precisa de muito apoio, né? Não só o financeiro, para mandar chamar as pessoas, também como o tempo, né? Eu não tenho tempo. O meu tempo está assim. E aí, ele chegou para mim e disse... Alci, vou dar uma planta para você. O que é isso? Eu diria, falando de tal. Ele disse, mas deu exatamente o contrário. O óleo deu ao contrário. Bateu com o óleo da outra. Aí, o que eles estão fazendo? Um trabalho de campo, cruzamento de uma com a outra, híbrido, para ver se forma um híbrido. Não sei se chega... É um híbrido artificial, no caso, né? Porque talvez eles se hibridizem no campo e façam essa coisa que, no final, uma fica com as características da outra e eu determino como uma coisa e a coisa está misturada, porque se tornou um híbrido. Ficou com características de, digamos, de speednervo, mas tem coisas de aduncla pelas hibridações deles, né? Então, aconteceu isso. Eles estão fazendo esse trabalho lá que eu nem sei os resultados ainda que estavam estudando ainda e demora, né? Porque uma planta dessa leva mais ou menos de seis a oito meses para desenvolver. Então, aí tem que dar floração, fazer aquele trabalho de hibridação, tudo, né? Então, no final, a gente fica pensando assim. Não é fácil, né? Não é fácil você trabalhar com os próprios químicos, né? Que também eles são confusos, né? No sentido de coleta. Eles são completamente alucinados. Eu fui dar uma aula só para eles coletarem. Como coletar? Eu disse, olha, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não posso adivinhar. Eu não sou adivinha. Então, vocês... Vocês precisam coletar para vocês, ok. Destruam lá o que vocês quiserem. Agora, para mim, eu preciso de uma amostra. Essa amostra tem que ser no mínimo com flor, com fruto, com o máximo possível de informações. Senão, eu não posso dar para vocês. Então, eu vou dar aula lá mostrando como é a piperácea, como é que tem... quais são as características que eu preciso para entrar na chave. Então, eu dou aula para os químicos, às vezes. Dou aula, não. Às vezes, pedem que eu dê uma palestra. A senhora pode vir. Aí, eu vou lá para mostrar como é que eles têm que coletar e emburizar. Estou coletando melhor, mas assim mesmo não boto nas etiquetas. Aqui mesmo, olha ontem. Aqui. Eles vieram aqui. Olha o que é que eles põem. André, é NPPN, do Fundão. Aqui. Não tem uma etiqueta, não tem nada. Eles ontem estiveram aí, olha aqueles garotinhos. São químicos. Eu digo, olha, mas vocês têm que escrever onde vocês coletaram o número de vocês para poder entrar no registro. Porque senão, fica um trabalho sem provas, né? Vocês têm que ter isso tudo. Ah, professor, mas não fazem. Aqui tem um outro, está escrito ali. Precisando de etiqueta. Está por aqui. Etiqueta. Esse aqui, olha. Eu botei o nome da espécie, mas não tem uma etiqueta. Ele me deu a etiqueta ontem. Eu digo, eu não vou determinar, não sei de onde é. Não, tudo tem, né? E aí, então, os químicos também me procuram nessa parte de trabalhar com piperácea na parte química. E agora temos uma aluna que está fazendo, ela é farmacíutica, ela está fazendo a parte química com os químicos, ela está fazendo taxonomia comigo, num trabalho de três espécies. E está fazendo anatomia com o pessoal. Vai apresentar agora dia 21. Então, é um trabalho que eram três espécies problemáticas, assim, que eu achava que deviam ter sua definição. Então, eu digo, vamos avançar nessa aqui, vamos ver o que vai dar. E deu diferença em tudo, na química, na anatomia e a própria taxonomia, que é muito morfológica, muito parecida, vai ao, vamos dizer assim, vamos ao encontro, né, dessa divergência química e da divergência anatômica. Na anatomia deu diferença e deu diferença na coisa. Mas a morfologia, eu particularmente, eu já defino as três. Sem precisar nem da anatomia, nem da química. Mas é tal coisa, para comprovar, né, eu tenho que... Aí, vamos a... Então, ela vai defender agora dia 21. E aí, quando eu fiz a minha tese de doutor, voltando ao meu doutorado, eu trabalhei com um gênero chamado gênero chultésia, né, que é uma planta, eu trabalhei com todas as espécies da América Central, do Sul e do Sul. E elas ocorrem aqui no Brasil, na Amazônia, ocorrem no Cerrado brasileiro, mais Cerrado e Campos, né. Aí, eu descobri nessa, nessa, nessa monografia, nessa tese, que havia uma, uma dessas espécies, poderia ser retirada para um gênero novo. Estou trabalhando, então, com o pessoal de Viçosa, que tem um projeto só de gêncianácea. E aí, me inseriram nesse projeto, porque eles disseram que eu conheço um pouquinho de gêncianácea, aí me inseriram no projeto. Aí, eu disse, quer saber, aí eu ofereci esse meu gênero, aqui, para o Jardim Botânico, eu ofereci, eu fui primeiro para a menina que me ajudou na tese a digitar, porque eu não posso digitar, não só porque eu não gosto, como também não posso ficar digitando, porque eu tenho um problema no braço. E aí, eu chamei essa menina, eu disse, você que é bióloga e tal, vamos terminar esse gênero junto comigo, que eu não tenho tempo, você termina, você faz a parte toda de taxonomia, não de... Eu já tinha feito pólen, eu fiz a diafoneização, a taxonomia, tinha feito pólen, semente, eu também tenho tudo na microscopia eletrônica. Deu diferenças marcantes em relação a todo gênero, então, uma coisa que tinha que ser, ou me transformar num subgênero, e tal. Aí, não consegui nada, ficou um ano na mão dela. Aí fui um outro botânico, eu disse, você não quer terminar esse gênero, sabe aquela coisa que eu fiz? Você não quer terminar esse gênero comigo, eu não tenho tempo, puxa, eu ainda não publiquei a tese, porque eu dependo disso, né? Não, não, então, ficou mais uns oito meses com esse outro colega. Não, vamos fazer isso, vamos fazer, não, você faz, porque eu já fiz uma grande parte, eu fiz 70%, eu preciso de 30%, eu preciso do seu inglês, e preciso que você, faça uma, digamos, uma matriz aí, junto com isso. Eu posso te ajudar a fazer, mas o meu problema é tempo, eu não tenho tempo para fazer isso. Não consegui, aí eu não consegui, eu disse, sabe, eu vou tirar. aí como tinha esse projeto de gencianássia, que elas tinham me inserido, tem uma menina que faz anatomia, eu disse, eu telefonei para elas, eu disse, vocês não querem fazer um trabalho comigo? Fica dentro do projeto, o projeto desenvolve também com uma... aí eu fui lá na Aristeia, lá em Minas, conhece a Aristeia, Aristeia é um amor, e ela tem uma aluna só de anatomia, de gencianássia. Quando eu cheguei lá, com o trabalho, elas que conhecem, mas elas ficaram tão apaixonadas, e eu que ia ficar só duas horas com elas, fiquei de uma da tarde até sete da noite, conversando sobre aquilo, e mostrando para elas, e mostrando aquelas coisas todas. Ela, ah, eu estou fazendo a verdade, eu digo, olha, vocês podem fazer, aí elas sugeriram, porque seria o último gênero de uma tribo, de uma tribo não, de uma subtribo, pertencente à gencianássia, tribo cotobeine. Então, eu tinha estudado, dei a nira no mestrado, cotobe eu tinha feito uma monografia, o tese eu tinha feito a doutorado, cifilófito só tinha uma espécie, e tinha mais um, e tinha mais, qual é o outro gênero? Cifilófito, coteia, são esses, são cinco gêneros, é a nira, é. Então, eu já fiz toda a monografia, a morfologia eu conheço toda, né? Aí eu disse para ela, olha, tem tudo aqui, está tudo aqui. Ela disse, olha, nós podíamos fazer uma matriz, e fazíamos a, a parte de uma matriz morfológica, você já tem tudo isso, e vamos fazer a parte de anatomia. Eu disse, não, precisa fazer uma parte de anatomia, relacionada com a parte do cálice, que tem umas coisas interessantes, que eu acho que a anatomia vai revelar alguma coisa. e já tinha feito semente e tal. Então, eles ficaram complementando. Eu fiquei até de mandar umas coisas para ele. Ficou tudo aqui, esse bolo que os alunos tiraram da, eu tinha separado bonitinho aqui, aí vem um, empilha aqui. Muito bem. Aí, eu estou desenvolvendo, então, esse trabalho, que na realidade, seria um gênero novo, para constituir, dentro da sessão, para fazer parte de uma subsessão, ou então, ser feita uma nova, uma nova, não, sessão não, uma tribo, subtribo, ou talvez até se constituir uma subtribo, dentro das próprias gencianácias, em função de tantas diferenças que tem nesse gênero. Talvez seja, uma sessão dentro da subtribo, ou eles acham até melhor, nós achamos até melhor fazer, mais um gênero nessa subtribo, que eu sugiro lá, ou aumenta, porque é assim, as deanidas tem quatro pétalas, esse apareceu com cinco, né? E já vem, desde, desde, prógão, desde prógão. Então, falando em prógão, eu vou contar para você, uma coisa que aconteceu, quando eu estava fazendo o mestrado, que tinha um servente, aqui no Jardim Botânico, e eu ficava, nesta sala, não na, que era agora da Ângela, mas eu ficava ali, e aí eu abri a flora de Márcios, e eu dizia, mas prógão, eu falava para o prógão, mas prógão, por que que você não faz isso? Meu Deus, você me deixa alucinada. E eu conversava com o prógão o dia inteiro, e o servente passava por ali, ele servia cafezinho. Aí eu dizia, seu Djalma, um dia lá, eu disse, seu Djalma, ai, eu estou tão desesperada aqui, me traz um cafezinho, que eu estou, ai, me traz um cafezinho, eu parei de tomar café, mas naquela época eu tomava. Traz um cafezinho, tá bom, Donaça, eu vou trazer para a senhora. Aí me trouxe o cafezinho, aí eu disse, não, seu Djalma, tá bom, obrigada, pode levar outra chique. Não, não, eu vou trazer, eu quero, eu trouxe aqui para o tal de prógão, que eu estou vendo a senhora falar todo dia com esse tal de prógão, eu quero ver esse homem aqui, porque a senhora fala, eu não enxergo ele, eu trouxe o café para ele. Eu trouxe o café para o prógão, mas eu já ouvi uma conversa aqui com o meu livro, com o doutor prógão, quem foi quem fez a gestionagem, em 1800, ah, eu trouxe o café para a senhora e mostra, porque eu estou aqui vendo, e a senhora fala nesse homem, esse tal de prógão, esse prógão, e eu fico procurando por ele, acho que a senhora pensava que era o espírito do prógão, então foi as minhas aventuras, mais ou menos isso, a minha vida, e aí teve os amigos aqui, minha vida é mais ou menos essa, voa muito a congresso, de botânica, mas a minha tristeza agora, que eu vejo, é essa, da taxonomia, só ser valorizada se tiver a biologia molecular, eu acredito na biologia molecular, claro, quem não acredita? Se pega na genética, só um débil mental não acreditaria, mas a desvalorização, que a gente sente que a taxonomia está tendo, quando na realidade, por exemplo, eu estava vendo ontem, com um menino que veio do Espírito Santo, e não é só do Espírito Santo, aqui no jardim mesmo, teve uma reunião sobre a flora do Rio de Janeiro, é um projeto antigo, que não se concretiza, as razões eu não sei quais são, mas eu, em termos de piperácea, eu sei porque eu não me concretizo nelas, porque são quase 200 espécies no Rio de Janeiro, incluindo os três gêneros, não chega a 200, eu vou chamar 150 com umas 20 variedades, é muita coisa, num estado desse, se você ter 150 plantas, quase 70% da região sudeste, quase 70% da região sudeste está aqui dentro, e aí eu vou investigar, e aí eu vejo, por exemplo, uma espécie de piper que só tem aquela coleção tipo, só tem aquele exemplar tipo, que está depositado no Rio de Janeiro, ou lá em Geneve, ou sei lá, qualquer lugar desse aí está depositado, e aí eu vejo, por exemplo, uma colega chamada Santa Rosa, e aí eu pergunto, aonde serão feitas as excursões, parece que vai ter um número de excursões, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, eu sou aposentada, como eu digo, eu sou aposentada, eu escuto, e eu pergunto, aonde serão feitas as excursões no Rio de Janeiro, nas áreas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na área do Itatiaia, na área, digamos assim, de Macaé, que já foi super explorado, ou não, que retorne, se faça uma excursão ali, mas que se vá às áreas, que não se vão, e que já está para se dizer, não, aquela espécie só existe mesmo aquele material, acabou, acabou, porque não tem excursões para lugares, como Cavaleão, Morro do Cavaleão, em Niterói, não sei nem onde fica, é Morro Santa Rosa, que eu não sei, já foi invadido pelos condomínios lá, você está entendendo? Então, eu acho que é preciso que, ao fazer uma excursão aqui no Rio, para fazer a tal flora, visite-se os locais que não estão, que não estão muito, e que nos peçam, a pesquisadores de nós, nós pesquisadores que sabemos, aonde só tem um exemplar, para ir lá, é isso, e pedir que os alunos que venham fazer mestrado e doutorado, não adianta, porque eles precisam de emprego, na realidade, eu fico batalhando aí, para ver se eles permanecem, se eles continuam, porque a gente vai acabar, a gente morre, essa menina está estudando piperácea, mas ela está fazendo genética de população, faz três espécies, ela gosta de taxonomia, mas não pode fazer taxonomia, ela disse, eu gosto de taxonomia, mas não posso fazer taxonomia, não passa o projeto, o projeto não passa, então, e nós, eu ontem fiquei a tarde inteira aí, batalhando, porque tem plantas que eu não conheço, eu tenho 30 anos de piperácea, tem plantas que eu não conheço, porque eu tenho que perder tempo, então, os alunos, que são espertos, são jovens, sobem na montanha, descem, tem perna mais, eu já não tenho mais perna, nem braço, tudo dói, fica todas as articulações, mas eu vou ainda, mas, a gente não tem, às vezes, como preparar uma pessoa, porque a pessoa faz o mestrado, porque precisa do curso, depois faz o doutorado, porque precisa, do doutorado para se empregar, e não dá em continuidade, porque sai daí, arranja um emprego, ou vai dar aula, ou vai fazer uma pesquisa em outra área, porque vai ter mais lucro, qualquer coisa, porque a taxonomia, é uma tragédia, eu acho, a própria anatomia também, eu acho que está em crise, a taxonomia e a anatomia estão em crise, agora nós estamos no apoio da biologia molecular, tudo bem, acho ótimo, mas, eu acho que a anatomia está em crise, e a taxonomia também, não sei quais as outras cadeiras que estão em crise, não sei, assim, em termos de, eu sei o que eu convivo aqui, a fitossociologia, eu já acho que está até caindo também, eu já acho que está caindo um pouco, a questão da fitossociologia, porque precisa de taxonomista, e eu então, quando começou a desvalorizar o taxonomista, eu botei uma placa na minha mesa, assim, escrito, estou em greve, estou de greve, estou de greve, porque os meninos vinham aqui no jardim, fazendo mestrado, tudo em fitossociologia, professora, professora, aí trazem aquelas folhas horrorosas, tudo caindo aos pedaços, porque sai tudo, eles trazem o ramo seco, com aquelas folhas soltas, e aí, eu ficava tentando trabalhar para eles, assim, em termos de fitossociologia, mas nenhum agradecimento também vinha, aí eu disse assim, olha, não é que eu seja má pessoa, não sou má pessoa, mas pensa bem, você me traz aqui, umas 100 plantas, sacos, são sacos, porque não são, assim, duas plantinhas, não, é saco mesmo, para você botar em família, às vezes até em gênero, e aí eles vão para o herbário comparar, e no final, aquilo não serve para nada, bota no lixo, aquelas plantas todas, que podia até guardar para os químicos, fazer algum óleo, alguma coisa, né, aí no final, acaba tudo, e aí, eu com, com isto, eu verifiquei o seguinte, olha, já que ninguém me agradece, e ninguém valoriza a taxonomia, estou de greve, estou de greve, não vou mais determinar planta para ninguém, eu só vou determinar piperácea, se colocarem meu nome no trabalho, caso contrário, eu não determino mais, porque eu acho um absurdo, falei com o garoto ontem, eu digo, olha, eu estou te preparando, você está lendo as coisas, nós estamos juntos trabalhando, determinando, você está aprendendo, porque eu não tive isso que você está tendo hoje comigo, eu fui autodidata, porque quando eu comecei piperácea, Dona Graziella odiava a piperácea, ela disse, isso é uma desgraça, ela falava para mim, é o sepum, pegar outra coisa, eu disse, Dona Graziella, não tem ninguém fazendo essa família, e eu sei que é uma família complicadinha, ninguém vai me perturbar, ninguém vai me roubar essa família, porque eu já tinha começado no meu histórico, do Fontela dizer assim, não, você não vai fazer monimiácea, quem vai fazer monimiácea é a Ariane, o Fontela é o chefe, aí eu tinha começado a fazer monimiácea, aí ele, não, é a Ariane que vai fazer monimiácea, aí saí das monimiáceas, e as monimiáceas, eu já tinha começado a fazer a flora de Santa Catarina, que o padre Raulino tinha pedido, tanto que a Ariane, quando terminou a flora, colocou meu nome, vou colocar teu nome, não, André, não precisa não, não, vou colocar, você tinha começado, e Fontela me tirou de você, aí tinha começado, aí eu tinha começado a estudar combretácea, não, você não vai estudar combretácea não, você, quem vai estudar combretácea é a Nilda, me tirou as combretáceas, aí eu disse, Dona Graziella, era combretácea, foi combretácea, e tem várias famílias, assim que eu comecei, e que o Fontela, você agora vai estudar, é trigoniácea com fulano de tal, aí eu estudei trigoniácea, e saí uns 20 trabalhos de trigoniácea, ainda estudo trigoniácea, e ele foi dizendo o que é que eu tinha que fazer, porque quando eu pegava uma família, Fontela tirava, aí eu disse, Dona Graziella, eu estou cansada de começar, e não fecho nada, não termino nada, quando eu estou no melhor, começando a entender a família, o Fontela tira, porque ele era o chefe, ele mandava na gente, aí a Dona Graziella, eu disse assim, eu posso escolher uma outra família? Por acaso, eu abri o fichário, e eu vi lá, Piperácea, Piperácea, e essa família aqui? Será que tem um? Quem é esse cara? Aí, eu disse, Dona Graziella, eu vou estudar Piperácea, o que a senhora acha? Deus me livre, não quero saber dessa família, isso é uma desgraça, isso é um horror, isso é uma coisa horrorosa, não tem flor, tem uma flor horrorosa, e pega uma coisa, aí eu disse, Dona Graziella, eu vou estudar então Piperácea, ninguém vai me perturbar nessa família, porque ninguém vai gostar dela, porque ela não tem flor aberta, vomitona assim, que chama atenção, que tem uma bela foto, só tem folha, então é ela que eu vou ficar. e comecei a estudar as Piperáceas, mas quando eu comecei a estudar Piperácea, o Juncker já tinha falecido, estava então no prelo, o trabalho dele lá em São Paulo, no Instituto Botânica, então eu comecei a estudar no latim puro mesmo, só tinha latim, nem inglês tinha, tinha o trabalho dele em inglês e tal, mas no Brasil não tinha nada, era a flora e eram as lineias, tudo no latim, aí eu começava, pegava uma planta, eu ia naqueles livros de latim, eu tinha que traduzir, e aí eu ficava, ah, vai ser um trabalho do Juncker, vai ser um trabalho do Dr. Juncker, quando saiu, eu corri atrás do trabalho dele, que eu tenho até hoje, então, foi com ele, mas fui autodidata na realidade, porque eu não tive, Dona Grazella não odiava, ninguém sabia, eu fui aprendendo sozinha, 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 então eu disse para o garoto, eu disse, olha, você está tendo o que eu não tive, mas não significa, porque eu não tive, eu não posso te passar, agora, o problema é que quando a gente passa, vocês dão um pontapé, que é daquela tamanho, aí, não professora, eu não vou fazer isso, faz sim, você vai fazer, eu já sei que eu vou levar, mas não tem problema não, eu espero que você continue, porque não tem ninguém, que queira, não sei, Micheline, que está fazendo lá em Brasília, mas acontece que ela, ela ganhou uma bolsa, o marido dela é o Paulo, não sei se você conhece, o Paulo que faz musgos, não sei o sobrenome dele, ele trabalha com briófitas, briófitas é, e ela, ela então, ganhou uma bolsa para briófitas, saiu das piperáceas, mas ela telefona, não vou sair não, não vou sair não, eu digo, eu espero, é essa que está fazendo a flora comigo, mas ela é um amor de pessoa, eu tenho a impressão que a Micheline vai continuar, eu acho que ela gosta de piperácea, e ela é muito boa em piperácea, essa aqui, que é aluna de doutorado, ela está fazendo filogeografia, e eu fico na parte de taxonomia, e a outra professora com ela, eu digo, olha, isso aí é congeneticista, então você tem que trabalhar com congeneticista, eu sou coadjuvante, eu só fico na lateral, te dando apoio, para saber, eu já, eu na minha opinião, já sei o que que você, o que que vai acontecer, mas tudo bem, mas deixa a genética dizer o que vai ser, é aquele caso que pode haver híbridos e tal, e dá aquela confusão que a gente vê aqui, realmente tem momentos que esse grupo que ela pegou, a gente não sabe quem é quem, pode ser que ela defina, e eu tomara que ela defina, porque a gente vai se anonimizar, qualquer coisa assim, então eu acredito que a gente ensine, mas que os alunos também vão embora, teve um agora aqui, que esteve aqui pedindo para fazer mestrado, mas ele veio, fizemos o projeto e tal, ele desapareceu, aí eu falo, a gente faz o projeto, o sujeito vai para outro lugar, e pronto, leva, não é? Então é isso, não sei mais o que que você quer que eu fale, minha vida fechou aqui na Escola Nacional de Botânica, aposentada, dois netos, casada ainda, ainda, aquelas brigas de casamento mesmo que tem, e vou levando a vida aqui, na parte da pesquisa, tenho a bolsa do CNPq, ainda também, não sei quando eles vão me derrubar, porque você sabe que julgamento é uma coisa relativa, a gente não sabe, está muito velha, deixa para lá, a gente fica assim, a gente sabe que tem essa parte do CNPq, também, não é, parece que ela está aqui sendo milita, tem que pegar o pessoal da biologia molecular, fisiologia, está assim, então a gente está, e quando a gente manda uma bolsa, a gente fica, o coração apertadinho, porque a gente não sabe se vai receber ou não, é isso aí, não sei mais, o que que você quer mais que eu fale, sobre a minha vida profissional, e sobre o Jardim Botânico? A vida, a minha vida no Jardim Botânico, eu acho que eu realmente, é difícil sair do Jardim Botânico, para mim, eu, se ficar em casa, eu tenho, eu acho que eu tenho um infarto, não consigo ficar em casa, eu tenho que vir, eu tenho que vir, meu marido ficando uma fera, que ele é aposentado, você tem que largar o Jardim Botânico, você tem que largar o Jardim Botânico, você tem que sair, você tem que viver a vida diferente, vamos viajar, vamos não sei o que, aí eu digo, a gente faz umas viagenzinhas sim, eu digo para ele, mas, eu não posso largar da pesquisa, eu não posso, eu fico, eu vou ficar doente, né, e lá em casa eu tenho meu escritório, né, então, mas por exemplo, quando pedem, por exemplo, fazer esses livretos que fazem, de divulgação, e de coisa, então eu escrevo em casa mesmo, quem não precisa de microscopia, só literatura, nem uma base, então eu faço na minha casa mesmo, mas ele fica ganado, o marido fica uma velha, está estudando outra vez, eu tenho um netinho, ele tinha três aninhos, e então eu ia lá para casa, para eu tomar conta dele, e eu estava nessa época fazendo doutorado, então eu ficava escrevendo lá, eu digo, olha, fica aí direitinho, uma piscininha pequena lá fora, dessas de plástico, porque eu não gosto de piscina, eu odeio piscina, aí eu botava para ele, ficar brincando lá, aí ele dizia, vovó, fica aqui comigo, fica aqui comigo, eu disse, eu vou ficar um pouquinho com você, mas aí eu ia para o doutorado, ficava escrevendo, porque a gente fazia a parte técnica, aquilo lá em casa eu escrevia, aí um dia ele vem lá, eu deixei ele lá na piscina, ele disse, eu vou lá dentro, escrevi um pouquinho, enquanto ele está brincando, aí ele vem todo molhadinho, pequenininho, estudando outra vez, vovó, estudando outra vez, vovó, vamos lá para a piscina, eu falei, meu Deus do céu, está bom, estudando outra vez, vovó, eu disse, está bom, e aí tem uma neta também, que ela, sabe assim, a gente já nessa idade, a gente com os netos é diferente, a gente dá algumas coisinhas, mais do que o pai, às vezes, por exemplo, ele quer um tênis mais caro, a vovó, e o vovô vão e dão, que não deve, porque o meu filho disse que isso não é bom, principalmente para o menino que não quer nada com estudo, a menina é estudiosa, e aí a gente dá, e aí os dois iam conversando, a Juliana com o Lucas, que são os dois netos que estão ali, aí ela disse, Lucas, eu ouvindo a conversa dos dois, tu veja, tu tens que estudar, porque o Lucas não estuda, ela é estudiosa, e ele, Lucas, tu tens que estudar, Lucas, porque olha a vovó como é rica, funcionária pública, bolsista do CNP, que é rica, mil reais por meio, aí ela disse, olha como a vovó é rica, você está vendo, por que que ela é rica? Porque ela estudou, você tem que estudar para ficar rica igual a vovó, a vovó é rica por isso, porque ela estudou muito, ele fica calado, falando que ele odeia estudo, ele odeia estudo, ele diz, eu odeio ir para a escola, eu odeio estudar, então eu acho que ele tem um trauma de infância, que aí está com 12 anos, e não estuda, e não estuda, e o pai fica desesperado, e a mãe entra em crise, aí ela disse, estuda porque você fica rica igual a vovó, imagina eu rica, funcionária pública federal, do Lula e da Dilma, que a gente não sabe o que é mais que eles tirem da gente, porque você pensa, a gente paga 3, 4 salários, não, 4 salários por ano, para o governo federal fazer o que está fazendo aí, ver esses roubos aí desses ministros, ministros construindo mansões, às custas de quem? Nosso dinheirinho, como diz o Anselmo, nós subimos com o dinheirinho, então é isso, eu tenho a minha vida familiar sim, mas assim, na disputa com o marido, porque o marido fica larga, larga, já está em tempo, você já contribuiu muito, eu digo, ainda nem comecei, eu estou estudando da Amazônia agora, porque agora eu estou fazendo o trabalho da Amazônia, piperácea da Amazônia, como diz isso, não, piperácea não, nem sei o que eu estou fazendo da Amazônia, eu digo para você, eu estou estudando a Amazônia, em termos de taxonomia, de piperácea, você não tem ideia, você não tem ideia como eu me sinto ignorante, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode, porque o Caleiras, que é especialista em piperácea, lá da Colômbia, ele veio ao Brasil e disse para mim assim, professora, você fica com o sudeste do Brasil, nordeste, centro-oeste, fica de norte a sul, exceto o norte, porque ele é da Colômbia, ele pegaria toda aquela região para cima, mas está bem, Caleiras, você fica com essa parte, mas eu, e aí eu abandonei a Amazônia, o que era a Amazônia, aquela ética que eu tinha, aquela coisa que eu acho que a gente nem tem muito, mas eu tinha, e tenho ainda, mas aí ele não pegou a Amazônia, ele só pegou a Colômbia, ele começou a trabalhar com biologia molecular, e começou, não sei, ele trabalha muito com espécies novas, listagens, Equador, aquela região toda, aí eu, eu disse, meu Deus do céu, aí a Amazônia me procura para fazer química, saiu aquele livro lá, está vendo a esquerda, que ele é lá de cima, que o Maia publicou, então, ele, o Maia, a Heloísa e a Tese da Heloísa, então eu precisei estudar a Amazônia, para poder determinar a planta, mas vou dizer, foram 15 anos que eu não peguei a Amazônia, só peguei aqui, aqui eu domino quase 80%, dado conhecimento, uns 80% eu posso garantir a você, mais, a Amazônia, a Amazônia eu acho que eu domino 30%, é o contrário, porque agora é que eu comecei a estudar a Amazônia, agora eu estou fazendo o Amapá, estudando só o Amapá, do menino que veio fazer um doutorado comigo em etnobotânica, me trouxe as plantas do Amapá, e eu estou fazendo o Amapá, então o Amapá, e ao mesmo tempo construí uma chave, para as, acho que 200 plantas da Amazônia, eu acho que chega, 150, 180, vou botar os 180, mais ou menos, mas eu acho que é isso que pega a Venezuela, então muitas plantas da Venezuela, vem por ali, vem da Colômbia também, e, que a barreira geográfica não é diferente, do Estado, que eu não sei como é o nome da outra barreira, eu sei geográfica, mas é o Estado, é fisiográfico, não, segue o nome, aí, eu estou pegando o Amapá, e testando a minha chave que eu fiz, eu fiz uma chave, que eu estou testando, não descrevo, mas estou descrevendo as espécies do Amapá, essas espécies do Amapá vão ser úteis para a Amazônia, que eu quero ver se eu faço um livro para a Amazônia, aí eu quero que os químicos da Amazônia trabalhem, façam um capítulo de química da Amazônia, eu faço a taxonomia da Amazônia, e quero ver se algumas plantas interessantes, sob o ponto de vista da anatomia, aquelas que tem problemática, se é a química, a taxonomia, não sei se eu vou aguentar quantos anos mais de vida, para fazer uma coisa tão magnânima, que é muito grande, talvez muito ambiciosa, então eu fico chamando aluno, vamos fazer lá na Amazônia, eu pergunto o pessoal lá, tem ninguém que iria fazer uma taxonomia aqui da Amazônia comigo não? Porque me ajudaria muito, um cara lá, fazendo taxonomia, já dois candidataram-se para fazer um doutorado, e eu digo, ai que maravilha, graças a Deus chegou alguém, aí, professora, não posso fazer porque meu currículo, não sei o que, teve um problema no currículo, aí não veio, então eu estou fazendo agora, realmente estou me dedicando mais à Amazônia, vem aqui do sudeste e tal, uma coisa ou outra, mas eu saí do Rio de Janeiro, porque a Flórida já é complicada, então eu estou fazendo uma coisa assim, aí de repente eu disse para o, eu disse para, para, quem foi que eu falei? Para esse menino do Amapá, e falei para quem mais? Para os químicos, eu disse, olha, eu tenho o meu sonho é fazer um livro sobre as piperáceas da Amazônia, diversidade das piperáceas, diversidade ganha, diversidade, porque se eu falar, piperácea da Amazônia não vai ganhar, mas se eu botar a diversidade da geosferma basal, aí entra uma diversidade basal das geosfermas, aí talvez passe esse livro, aí eu peço um recurso para o CMPQ, para papel, sei lá para quem, então eu tenho esse sonho de fazer, já fiz a chave, aquele bolo ali embaixo de papel, está vendo aquele bolo de planta, aquele do Amapá, embaixo tem a chave, eu estou fazendo, é isso que eu estou fazendo atualmente, estudando esse gênero novo, tem uma espécie nova de borraginácea, com aquela menina, com o nome dela, aquela taroda, não sei se conhece a taroda, adoro a taroda, então nós temos uma espécie nova, que eu descobri aqui por acaso também, estou fazendo com ela, tem uma espécie nova com essa garota aí, que eu não sei se ela vai sentar e fazer comigo, se ela não fizer, eu vou fazer sozinha, mas eu gosto sempre de trabalhar com aluno, gosto muito, porque a gente faz o básico, aí eles fazem o resto, porque eles são espertos demais, são muito espertos, essa nova geração espetáculo, aliás, a tecnologia moderna é um espetáculo, computador, a literatura antiga que nós não tínhamos, tem tudo hoje, quase tudo, eles estão botando mais ainda, os herbários estão digitados, todos com fotografias, que para mim não serve nada, aquelas fotografias, para mim, para a piperácea, não serve nada, serve para você dizer assim, tem esse aspecto, tem esse aspecto externo, mas quando você vai olhar em fluorescência, é tudo diferente, então, piperácea, só olhando, no microscópio, não tem jeito, não tem saída, piperácea, só em fotografia, é para ilusão de ótica, então, eles querem que seja assim, então será assim, por enquanto, porque eles não emprestam mais, mas quem somos culpados? Nós brasileiros, nós brasileiros somos culpados, do exterior não emprestar mais nada para nós, porque eu tive tudo, quando eu fiz a minha tese doutorada, eles emprestaram tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, veio para mim, veio da Rússia, veio de tudo que é lugar, hoje, a Europa, não empresta mais material, porque o tal, sergência, ingência, sei lá o que, aqui, estabeleceu, normas, esquecendo que nós taxonomistas, dependemos dos herbários europeus, porque tudo está lá, depositado lá, o básico, quer dizer, atualmente já bota aqui, mas no passado, como não tinha herbário, foi preso para lá, e nós dependemos muito, a gente vai para a Europa, e tal, vê lá, mas não vê, com calma, sentado direitinho, aqui olhando, não vê, não vê mesmo, não dá para ver, é muito caro, é tudo muito caro, eu estive agora na Europa, estive em Kiel, estive em Londres, examinei, levei minha filha, a minha filha fotografa, mãe, eu tira um pedacinho, eu tira um pedacinho, minha filha não pode, pelo amor de Deus, eu estive lá, ela fotografava, e eu olhava com rapidez, anotava tudo correndo, por causa do tempo, é tudo programado, o tempo é curto para você, na Europa, você não pode, então eu fiz dois herbários, Paris estava fechado, mas, vai fazer o que, às vezes, o fundamental, está dentro de uma bractéola, milimétrica, milimétrica, um fruto milimétrico, um fruto de peraça, é 0,3 milímetros, 0,2, 0,1, às vezes 0,1 milímetro, então, só no microscópio, não tem jeito, aí manda fotografia, não funciona, funciona assim, para você dizer assim, ela tem esse aspecto, é, parece isso, aí você vai na diagnose, você tem que ter muito conceito morfológico dela, é difícil, né, eu estou assim, pronto, acabou, acabou, ou você quer mais alguma perguntinha? A gente perde muito tempo em pesquisa, na realidade, você é chefe de pesquisa, mas não faz pesquisa, a verdade é essa, porque a administração te corrói, te consome, né, é assinatura de chave, de papel para viagem, é assinatura disso, é guerra interna, e isso aí acaba com o pesquisador, né, o pesquisador tinha que ser como a dona Graziella mesmo, ela chegava às sete horas da manhã, ficava sentadinha lá no canto dela, nem comia, a gente trazia comida para ela, eu lá trazia comida para a dona Graziella, assim, ficava morrendo de pena dela, eu digo, mas a dona Graziella só tem que comer, e ela era muito engraçada, às vezes ela me chamava e dizia, vem a Elce, vem a me distrair aqui um pouco, conte umas piadas aí para mim, e ela contava umas histórias terríveis para a gente, então morava de guia, aí ela, hoje, aí ela chamava a gente e dizia assim, chegava, era uma coisa muito interessante que tinha aqui no jardim, que eu não vejo mais isso, mas nós fazíamos isso, com dona Graziella, o Dmitry excursionava, né, e trazia aqueles sacos de plantas, né, aí ela botava as plantas, e dizia, não vou dar o nome, chamava todos aqueles que ela considerava, que queriam fazer taxonomia, vamos lá, plantas, espalhava, que planta é essa, que planta é essa, que família é essa, não é de família, né, família tal, tal, não sabe para cá, não sabe para cá, e aí ela pegava aqueles pulos que ninguém sabia, que também era muito novo, a gente não sabia a experiência dela, que ela sabia tudo, aquela mulher sabia tudo, como estava plantando, nossa, eu conhecia tudo, aí ela pegava, bom, essas que sobraram, não pensem que eu vou dar o nome, vamos, quantas somos? Somos cinco? somos dez? Então são cem plantas, dez plantas para cada um, e ela passava, aí ela passava, a biblioteca era aqui, aqui tinha um salão grande, né, e essas salas aqui, a dela ficava ali naquele outro salão, ela passava, ela tinha um sapato, ela pisava muito, toque, 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 bem forte, né, aí ela passava, e às vezes estava eu e uma colega determinando as plantas juntas, né, aí essa minha colega era muito engraçada, e ela ficava contando as piadas, eu morrendo de rir, né, e ela passava, parava na sala, para a porta e dizia assim, hum, dei poucas plantas, vou trazer mais, estou rindo muito, aí eu, não, não traga não, nós estamos fazendo, é porque a gente está se divertindo aqui, aí ela passava, toque, toque, toque para a biblioteca, ela passou para lá, vamos trabalhar, porque ela passou para lá, ela ia dizer assim, ela dizia, ela eu dizia assim, ela passou lá para a biblioteca, ela vai voltar, quando ela voltar, garoto, que ela vai tomar conta da gente aqui, aí ela, hum, estão conversando, eu estou ouvindo lá, muita conversa, estão conversando, vou dar mais plantas para vocês, ela fazia assim, ela dava as plantas, então nós aprendíamos, porque ela não dava o nome da família, aí nós acertarmos a família, ou íamos, e aí pode ser isso, já viram direitinho, já foram na flora, já foram não sei aonde, já foram ao herbário, o herbário é a nossa biblioteca, o herbário é a nossa biblioteca, o herbário é a nossa biblioteca, ela dizia sempre, lá íamos lá para o herbário, morrer lá, nessa época não era tão congelado, nessa época, trabalhava com naftalina, morríamos de tanto que naftalina, naftalina é ovo, e aí assim, então pronto, acabou. Obrigada. Obrigada.